Eu vou lhe dar a decisão Botei na balança, você não pesou Botei na peneira e você não passou Mora na filosofia Pra que rimar amor e dor Mora na filosofia Pra que rimar amor e dor Se seu corpo ficasse marcado Por lábios ou mãos carinhosas Eu saberia, morava mulher A quantos você pertencia Não vou me preocupar em ver Seu caso não é de ver Pra que rimar amor e dor A quantos você pertencia A quantos você pertencia A quantos você pertencia Mora na filosofia Pra que rimar amor e dor Se seu corpo ficasse marcado Por lábios ou lábios ou mãos carinhosas Eu saberia Eu saberia, morava mulher Eu saberia, morava mulher Eu saberia, morava mulher Ou seja, morava mulher Tá na cara